O que será o mundo de nossos filhos? E me dirá o mundo, ou será? Será que a imediatura, céus e maris? Será que a terra sobreviverá? Lembrou? Lembrou? Lembrou. O que será o mundo de nossos filhos? Semana passada, o lugar está de maris. E me dirá o mundo, ou será? Será que a imediatura, céus e maris? Será que a terra sobreviverá? Amém.